Ora bem, temos aqui uma Space 5, como não há muitos vídeos deste carro na net, resoluí fazer este vídeo. A primeira coisa a fazer aqui, para trocar os discos e os calços de trás, com o termo elétrico, aqui. A primeira coisa a fazer é remover a parte do motor, do motor de termo elétrico. Vamos remover, eu já vos mostro como é que fazemos. Basicamente, desapartamos estes dois parafusos, este e este aqui atrás. E depois é só fazer um esforço e ele sai. Isto vamos pôr aqui para baixo, que não vamos precisar, é para já. E agora, o que é que temos aqui? Temos a ligação do motor com o êmbolo e o que vamos fazer é meter aqui uma chavezinha, um bitzinho, e fazer recuar o bombito todo para trás. Ok? Basicamente, é fazer rodar aqui no sentido dos ponteiros do relógio. Tiro aqui o bit. Isto, depois de desapartar, já sai à mão. Até bater, até ao máximo. Se eu já te atrapalhar, ao máximo. O máximo. É. Tire214. Na parte de reposição, temos que fazer o oposto, ou seja, apertar no sentido anti-horário, de forma a que ele encoste novamente nas pastilhas. Ok, já está tudo posicionado atrás, o que vamos fazer é tirar a parte de cima do cáliper, se apertando estes dois parafusos, este e este. Basicamente, tem que meter aqui o requete de caixa, e depois segurar aqui o chá de bocas, fazer no fundo deste sentido, tirar os paços dos esforços. Posto isto, um bocadinho menos zoom, posto isto, a parte de cima das pastilhas já deve sair, e a parte do bombite vamos agarrar aqui uma forma de fixar, porque agora temos que recolher o bombite mecanicamente, porque apesar de termos recolhido o êmbolo do motor elétrico, a parte lateral é que continua posicionado, portanto vamos ter que posicionar o bombite para dentro. Agora, tiramos aqui a tampa do purgador, no fundo o que vamos fazer é ligar aqui uma mangueira, e à medida que puxamos o bombite para trás, a ideia é tirar, porgar no fundo as sujeitadas as impurezas que tem aqui dentro do bombite. Ok, agora vamos impulsionar-se. Como podem ver, o bombite já está a recolher. Vemos aqui a válvula do purgador. Está a cair o óleo ali, depois temos que repor o óleo que se purgou. Depois, volta-se a apertar bem o purgador, para não haver fugas. Pronto, podem ver, o bombite está a recolher, está pronto a encaixar nas novas pastilhas. O motor, só mais tarde, quando se meter o caliper no sítio, é que vamos colocar o motor, a fim de voltar a apertar-se a medida de horário, para o bombite internamente, o embolo ficar posicionado com as pastilhas. Posteriormente, com esta chave, com este pit, vamos tirar esta parte que segura as pastilhas. Dois parafusos, aqui e aqui, a fim de tirar este corpo. E pronto, saiu. Pronto, as pastilhas estão aqui. Agora é só tirar fora do corpo. Não dá mais fácil. Como podem ver, estão como novas. Quase no ferro. Não dá mais para mais. Pronto, agora, vamos preparar já aqui a parte das pastilhas. Vamos meter as novas pinças. Novas pastilhas. Novos acessórios nas pinças. Nesta posição. E pronto. Estão as pastilhas aqui prontas para... Pronto, as pastilhas estão no local. Estão prontas para serem colocadas. Convém elas ficarem afastadas o mais possível. Ou seja, no máximo para trás. Aqui. Porque é para o disco caber aqui no meio. Agora, vamos à parte mais complexa. Do processo. Normalmente os discos saem. Basta tirar as pinças. É o cálipro que o disco sai. Neste caso. Na Space e na Cine é igual. Tem que tirar aqui o parafuso de um V. Ou seja, tem que ser esta tampa. Tem aqui uma fêmea. E tem que desapertar para o disco sair. Não há milagres. O segredo é batendo com uma chave. Para a tampa sair. Pronto, no fundo é isto. Agora é só desapertar aquela fêmea. É uma chave 36. De caixa. Pronto. Já tirámos a fêmea. O problema é que agora isto é um rolamento interno. E temos que meter o saco. Porque ele não sai de uma forma natural. Temos que meter aqui um saco a rolamentos. Ou eu vou inventar aqui um sistema para poder sacar, que não é fácil. E já vos mostro. Pronto. Este foi o melhor sistema que arranjámos. Opa. Vamos voltar aqui. Arranjámos agora aqui para... Vou sacar o rolamento. A terraça. Mostrar aí segurar. Aqui com o joelho. A ver se está. Muito. Temos duas chaves de loucas. Presas pelas porcas das rodas. Pelas profusas das rodas. E agora com o saca. Vamos fazê-lo puxar. Ele já está a sair. O rolamento com algum aquecimento. Acaba sempre por agarrar. O novo já vai entrar com mais facilidade. E pronto. Já está a sair. O saca não tem mais curso. Aqui. As chaves de loucas. Eu ouvi que isto é uma invenção. Normalmente há sacas próprias para isto. Mas eu não tenho sacas restas de invenção. E agora é só puxar. E pronto. Já tirámos o disco. Não foi fácil porque este disco estava... Este rolamento estava agarrado. Já estou a ver com isto com o tempo. Estes discos se não forem trocados rapidamente. Eles começam... A agarrar. E o rolamento está agripado completamente. Está todo desfeito. Já saem peças e camos. Pronto. Agora vamos limpar. E meter o disco novo. E pronto. Temos o veio limpinho. É só meter agora o disco novo. Cá está ele. Preciso ter cuidado aqui o contador de impulso magnético. E fica aqui. Ok. Vai contar aqui. Este mecanismo aqui. Tenho de cuidado ao colocar. Pronto. E pronto. Está no sítio. Agora. Voltamos a apertar. A meter as pastilhas. A pinça das pastilhas. Com as pastilhas novas. Ok. Pastilhas no sítio. Vamos ajustá-las aqui. Ao disco. Ok. Estão justos. Eu vou puxar isto para aqui. Porque depois o caliper. A entrar melhor. Pronto. Agora. É só meter a. Agora é só meter a. parte de cima do bombito. E regular o tramo hidráulico. Eléctrico e hidráulico. Pronto. No fundo agora é. Processo inverso. Duas treze. Apartar o caliper. As pastilhas no sítio. Ok. Eu já o fiz. E agora. É só voltar a pegar no bit. No bit. Desajuste do motor elétrico. Que anda para aqui. Acho que isso é este. Isto. Ok. Vou descer ele aqui. E agora no sentido anti-horário. Ok. 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 Opteria que. Ok. 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 Até ajustar, ok, já ajustou, já ajustou, voltamos a tirar, e agora montamos, limpamos e voltamos a montar o corpo do motor, é o processo final, e pronto, está feito, agora é só ligar o carro, testar, e pronto, dá um bocado mais de trabalho que os trabalhos convencionais que os outros discos, sem trabalho elétrico, mas pronto, vou ter só aqui a tampa do disco, aqui é o que falta, vamos entrar para aqui sujidade, pronto, como não encontrei muitos vídeos sobre este carrinho que resolvi fazer, vá, cumprimentos a todos.